Amigos, olha que fuquê tá lindo, o Will vai dançar hoje, dança aí meu filho, dança aí Sua louca Vamos lá aí Will, nós vamos mostrar aí, galera, muito boa tarde Não, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei qual o camarada tá vendo o vídeo Olha que fuquê tá linda, piscou, perdeu, você vai esperar vender pra entrar em contato? Fala sério pessoal, farolzinho rela, lanterninha rela, olha que lindo, 1967 Foi restaurada a pintura, lógico, alemão, a pintura original foi restaurada, foi restaurada meu filho É difícil uma pintura original desse jeito, hein, aí o carro ia ser sem pau Ah, esse alemão é louco, sem pau, é o que pedem, eu não Ó, muito linda, muito deliciosa de andar, vários acessorinhos de época, ó, bem bacana aqui Olha que legal a calinha de chuva, os detalhinhos do paralama Olha que bacana, prontinha, linda pra você, alinhadíssima Por R$29,900, ó, detalhinho aqui na saia também, ó R$29,900, foqueta maravilhosa Linda, 1967, olha o interior Que bacana, o rádio funciona, mas não pega direito porque já Deixa eu abrir aqui, que nós abrimos sem mexer na chave Ó, tapeçaria original de fábrica Como o volante, meu filho, sim Ó, pulir esse volante, vai ficar show Ó, pulir esse volante, vai ficar show Olha que lindo, radinho lá Tapeçaria impecável Dentro do padrão, né, que essa aqui é original de fábrica Olha como o tecido é diferente É muito legal, esse tecido é muito legal Não fica igual, não adianta Pode ser o melhor do mundo, não fica igual Ó, forro de teto, tudo certinho Cara, muito lindinha mesmo, ó Banco traseiro, original Tudo original, tá Olha que bonitinho Sim, já vai abrindo o capô aí, meu filho Ela marca R$92,000 Radinho aquele aqui Olha lá Tá pra ouvir? Ó, legalzinho É só desligar aqui Muito bacana mesmo, cara Muito bonita Já abre o motor também, meu filho Cara, R$29,900 Prontíssima pra você andar Não tem Pra quem é preto já Certificado, tudo bonitinho Olha esse acessório aqui, bacana Cara, ela é linda Outro acessório aqui, os acessórios Ó, não precisa de coluna Na caixa Ó, linda, linda Linda, cara Linda Olha que legal Rádio funcionando É muito nova, cara Muito nova mesmo A frentinha Ó Sim, meu filho Estepe Eu acredito que é o de época ainda Eu nunca mais vi desse pneu, cara Ó, good year Se não for o que saiu nela É antigão Ó, tudo certinho A caixinha Cara, bonita mesmo, velho Bonita Corre pra cá Já sabe que piscou, perdeu Não deixa pra ficar entrando em contato Depois que vende Eu não sei porque entra tanta gente em contato Depois que vende Alemão, vendeu? Já vendeu, meu filho Tá postado, vendido Ó, motorzinho Tudo certinho Sim, Will Pode ir fechando tudo Vou fechar aqui Já, já Eu vou te mostrar A variante Sim, meu filho Vamos Ó, nova, nova, nova Beleza, galera Curtiu aí Entra em contato Ó, Will O Will tá empolgado, velho Entra em contato aí Pelo WhatsApp Os pneus Firestone Cadê? Não, esse é o Pirelli Tem o Firestone Esse é o Pirelli Alfa Tornado Beleza, galera? Gostou? Só entrar em contato Pelo WhatsApp 11 9 4 7 0 1 6 4 5 5 Vai estar na descrição 29 900 Sem choro nem velho E se não entrega Por um centavo a menos Porque é novíssima Vai vir aí, nego pedindo 40 45 Que você já sabe Como que funciona Beleza, galera? Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até a próxima Fui